Bom dia aventureiros, iniciando aqui mais um vídeo do meu, do seu, do nosso canal, estou aqui na cidade de Berna, na Argentina Olha que capela linda, dormimos aqui atrás dessa capela, deixa eu mostrar para vocês E choveu pessoal, pensa numa chuva à noite, digamos um temporal E lá na frente, já nós vamos passar lá, o pessoal está indo estudar, criançada E ficamos lá atrás pessoal Vou mostrar para vocês Show de bola esse lugar hein, foi por Deus pessoal, por isso que eu falo Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que colocar Deus na frente das nossas decisões Porque eu ia dormir, como eu comentei com vocês no vídeo passado Eu ia dormir numa área de descanso na beira da rodovia, que pode acampar Porém, pensa num temporal à noite Feio pessoal, feio mesmo E aí eu acabei passando de lá sem perceber da área de descanso, que já estava à noite E aí Deus me trouxe aqui Entrei aqui na cidadinha de Berna, perdido, falei meu Deus do céu E agora, esse tempão de chuva, aonde eu vou? Aí eu vim aqui ó, Deus me trouxe aqui Dormi lá no fundo, lá no fundo não, lá dentro E foi uma noite sossegada pessoal, sossegada mesmo Fiz uma jantinha, arroz com carne, gostoso E ó, saindo aqui quase fiquei com a menina aí hein Show de bola Agora vamos conhecer um pouco aqui da cidade de Berna Algumas ruas E partir, porque hoje temos 400 e poucos km pra rodar Quero chegar até Miramar hoje hein Que era pra gente, hoje está saindo de Miramar Já pra outra Pra outro destino Que agora eu não me lembro, tenho que olhar lá no roteiro Mas é isso, vamos ali pegar a menina E partir E não repare a cara inchada hein Acabei de acordar Bom galera, e eu nem tinha percebido que aqui não tinha portão Tinha essa área aqui, poderia ter ficado aí Ter pedido pra algum morador, conversado com algum morador Se tinha algum problema acampar aqui Olha que capela linda Show de bola Se vamos então, bora Bora continuar Bora menina Bom dia Olha que praça bonita Bem cuidada Mulher ali limpando As cidades aqui da Argentina Cara, são todas bem cuidadas E aqui fica o colégio Deixa eu filmar aqui também Deixa eu Filmar lá um pouquinho pro Instagram Escola de jornada completa Bilingue Olha que legal E choveu hein Como vocês podem ver Olha Olha que legal Olha a próxima Virou uma piscina os gramados. Vamos dar uma volta aqui por Berna, vou virar aqui. Aqui fica a polícia. Engraçado que o giroflex aqui das polícias argentinas é azul. Não é vermelho como o nosso. E a cidade pessoal é bem assim ó, tem bastante terreno vazio, as casas umas longe da outra. Que legal hein. Olha o gramadão. Vamos um pouco mais lá na outra. Conhecer esse lugar mágico que Deus preparou pra eu passar a noite. Com calma menina. E essa GoPro tá de brincadeira pessoal, eu achando que tava gravando e ela parou de gravar sozinha. Tá difícil hein GoPro. Uau uau. Uau uau. Olha que lindo. Então vamos continuar aqui nossa volta aqui pela cidade de Berna. Vamos por aqui. Os argentinos pessoal são bem simpáticos, você passa, eles dão um bom dia, te cumprimenta. E a cidade é assim, tem umas casas próximas, outras mais longe, uma da outra. Bem legal hein. Ah, eu gosto de conhecer essas cidades menores assim. Bom dia. Ó o gato. Miau. Gatito. Opa. Vamos dar uma volta pra cá. Que é a praça. E não parece, mas pensa no negócio que tá liso. É essa estrada. E ficamos ali atrás. Vamos. Pra cá, apesar que pra cá eu já filmei pra vocês né. Nós vamos virar ali, vai lá, sai lá e volta. E aí pegamos estrada. Porque tem muito que andar hoje hein. Tem muito que andar menina. Opa. Olha que construção bonita. Aí é um campinho de futebol. Mas que o mato já tomou conta. E lá ficamos ó. Show de bola. Lá naquele salãozinho lá ó. Abandonado. E de lá eu via a mulher daquela mercearia. Eita. Olha. Pra que isso? Pra que isso menina? Com calma filha. Com calma filha. Com calma filha. E eu vi a mulher lá da mercearia lá. Eu acho que é uma mercearia. Trabalhando. Trabalhou até umas 10 horas da noite. E aqui é engraçado. Porque eles abrem comércio 9 horas. Fecha meio dia. E aí retorna só as 4 horas da tarde. E trabalha até as 8 da noite. É. Parece mais um vilarejo né. Essa região aqui. Essa parte da cidade. Será que o pessoal aqui trabalha em quê hein? Isso aqui. Essa estradinha engana a boba ó. Que parece que tá seca. Mas tá lisa igual o quiabo. E ali na frente tem uns cachorro. Quando eu falei que eu ia vir pra Argentina. O pessoal falou. Ih lá você não vai ver nem cachorro na rua. ó. Ó. Tiro Federal Argentino. Berna. Construído em 1908. Cara. Olha que construção. Caraca meu. Ó os cachorros. Uau uau uau. Ei. Ei. E ali é o cemitério. Ô menino. Por que vocês tão bravo? Por que vocês tão bravos? Ô gatinho. Ô meu Deus. Ô tamanzinho. Ó. Ai eu gosto de gato hein. Ei menino. Você tá magra hein. Cara. Muito legal. Muito legal mesmo. E tem que ir devagar pessoal. Por que isso aqui. Vai derrubar o Cabroco. É daqui pra ali. E aqui a parte de trás do colégio. Olha que pátio gostoso. Só que alaga tudo aqui pessoal. Quando chove. Fica tudo empoçado a água. Bom dia. Ó. Aqui tem um campo de futebol. Deve ter mudado de lá pra cá. Uma quadra de. Bom dia. Opa. Menina. Devagar menina. Que legal cara. Comuna de Berna. Comuna de Berna. Deve ser comunidade de Berna. Não. Comunidade de Berna. Comunidade de Berna não é. Que é comunidade uns pau. É comunidade. Com de mudo no final. Deve ser. Alguma área de. Recriação. Comunidade de Berna. 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 E é isso, aqui vamos deixando a cidade de Berna para trás, e obrigado meu Deus por colocar essa cidade no meu caminho. Olha um vagão de trem ali, olha. E tem uma santa, Nossa Senhora Aparecida, e aqui é o portal da cidade, eita, olha aí que eu fui entrar aqui, tá afundando essa grama, vamos tirar uma foto aqui né, registrar que passamos por aqui. E eu estou muito feliz galera, ah viajar é bom demais hein, obrigado meu Deus, merece uma tchau. E aí 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 E aí